fala pessoal muito boa noite seja bem vindo mais uma live quem não conhece meu nome é jair você tá no canal jj acabamento de construção civil um canal especializado em porcelanataria bancadas de porcelanato e tudo mais e todo dia a gente tá fazendo Live aqui mais ou menos 20 horas né todo dia para bater um papo pessoal levantar temas bacana né como hoje a gente vai levantar um tema para ajudar essa galera aí né para a gente compartilhar ideias né sobre o que você faz quando tá ruim de venda você da porcelanataria que tipo de estratégia você usa você se desmotiva você se motiva mais ainda então esse tipo de assunto que a gente trata aqui na nossas lives com certeza vai ajudar muitas pessoas que talvez estejam passando por situações similares só compartilhar aqui com o nosso grupinho do whatsapp bora pra live e a gente já começa aqui ontem a gente fez uma live super bacana o pessoal participou pra caramba né fiquei super satisfeito a gente responde bastante perguntas e vamos falar sobre um evento que a gente vai realizar agora no final de semana já tá quase fechando eu acredito que já tem uma turma fechada a gente vai fazer uma super live é fechada né é um conteúdo fechado exclusivo no sábado e no domingo e você pode escolher participar de uma delas só cabe 25 pessoas por Live deixa eu já jogar aqui quem tiver interesse contra você já tá aqui marcado é só garantir sua vaga não perde não fixa isso aqui é além de participar dessa Live você ganha você vai receber no seu e-mail um pacote dos nossos produtos digitais que se você fosse comprar esses produtos você pagaria mais de 300 reais com esse acesso a essa aula você vai ganhar todos eles ali vai participar um mês o nosso grupo do whatsapp para tocar ideia com a galera super bacana que tá participando do nosso negócio duplo né então é uma super oportunidade deixa eu ver só se eu faço um negócio será que eu faço enquanto editando um pouquinho mais de cor nesse aqui porque aí vou dar uma reduzidinha agora ficou bom minha testa tá tá reluzente pessoal aí eu tenho que dar uma organizada aqui acho que ficou melhor agora aí eu fiquei mais bonitinho né menos feio então é isso aí já tem uma organizada aqui ao vivo aqui a gente faz ao vivo mesmo que que é o nosso assunto de hoje que é nosso tema compartilha com a gente aí e vamos trocar uma ideia momentos de crise iguais os que a gente tá passando hoje acredito que tem muita gente que tá passando tomara que não né mas eu sei que tem né é como você se sente o que você faz você que depende de vendas você depende de vender seus produtos suas bancadas pegar serviço seja instalação de piso seja cuba esculpida ou qualquer profissão que você se enquadre aí como você se sente e o que você tem feito para mudar isso qual está sendo a sua estratégia de venda hoje no mercado de trabalho que você atua para superar a crise vamos compartilhar com a gente onde a gente falou bastante sobre preço né foi um assunto bacana pessoal participou muito e tá então você que compartilhou com a gente sobre seus preços compartilhe comigo agora o que você tá fazendo para vender muita gente reclama na questão da concorrência do mercado do cliente que reclama do preço tá beleza mas o que você tá fazendo para mudar isso para fazer para conseguir vender como você tá conseguindo vender seu produto é você tá sentindo desmotivado você reduz a sua sua produção você aumenta a sua produção quero ver opinião de vocês aí e eu vou dar minha opinião quando eu ver vocês debatendo aqui então já vamos ficando o dedo no like se inscreva nesse canal e ativa as notificações que você vai receber nossos conteúdos aí sempre que a gente abre uma live o youtube já chama você lá para participar que aqui você participa sim com a gente vamos lá eu vou começar a ler os nomes pessoal aqui que tá na com a galera aqui no nosso chat enquanto isso eu quero ver você digitando aqui a sua opinião o mercado de trabalho a concorrência a cliente que não aceita seu preço que desmotiva e o que você faz em relação a isso como você tá fazendo para superar isso e conseguir se manter no mercado e vendendo compartilha sua opinião aqui que muita gente que está começando vai precisar sim desse tipo de opinião para estar se mantendo no mercado boa noite nosso amigo Francisco Carvalho José Augusto Moreira boa noite Abadil Pereira Santos boa noite Diego Bonvino boa noite John Linhares tá de olho na gente ali já é Júnior Oliveira boa noite Edmar Boa noite Oswany Rodrigues boa noite Cinturine Art Design de interiores boa noite Jair boa noite a todos aí seja bem-vindo Marcos Cardoso Fábio Martins José Luciano uma boa noite a este assunto é de grande importância com certeza principalmente na situação que a gente tá vivendo hoje eu acho que ele é seria tipo um assunto obrigatório para quem tá entrando no mercado como profissional é de vendas dos seus produtos já tem uma noção sobre isso mas na situação que a gente vive hoje ele é de suma importância Fábio Martins como você fez o batedor de massa plástica eu comprei uma porca m14 e soldei né um um ferro ferro um vergalhãozinho 4.2 e dobrei ele soldei na outra ponta só tem que tá bem niveladinho ali porque senão ele vibra muito quanto mais nivelado eu tiver mais centralizado menos vai vibrar uma porca m14 e um vergalhãozinho de 4.2 Romário Leite boa noite Marcos Correia poucas vendas desanibe Marcos se sente desanimado com as poucas vendas E aí Marcão o que que você faz quando tá vendendo pouco, para você dar uma melhorada nessa situação. Vamos ver o que fazer quando isso está acontecendo. Márcio Barros, Jair, quando as vendas estão fracas, eu aproveito para fazer peças à pronta entrega. Olha o pensamento, super concordo. Se não está vendendo, se não está tendo cliente, nossa matéria-prima, a gente sabe que é o material mais barato que a gente tem, do nosso serviço. Então, faça peças padrão de pronta entrega. Isso é super importante. Seja ninxo, seja cuba padrão. Márcio Barros, é isso aí, Marção. Oficina de bancada CN, boa noite. Deanche Mendes, boa noite. Alex Duarte, boa noite. Aline Camiche, boa noite, mestre. Daniel Gonçalves, é isso aí, Daniel. Isso que é um guerreiro, rapaz. Se não está com o telefone dele, é tomo da mulher, mas ele vem acompanhar nossas lives, Daniel. Ele é companheiro mesmo, rapaz. Um abraço, Daniel. Gilmar Venância também, com a gente sempre aí, ó. Fábio Soleira, José Neto Silva, Josi Costa, Suyan Barbato Suyan. A Suyan, tem que falar certo, a Suyan, é participante do nosso grupo de assessoria. Professoria, se vocês verem as peças que essa mulher já está fazendo aí, ó, está dando show em muito marmanjo. Genésio. Genésio, fala Genésio. Ó, Genésio, tacador de fogo. Marco Corrêa, gravatar, pé, ligado na live. Jones Construções, boa noite. Fábio Soleiro, cadê os likes? Cadê os likes, pessoal? Pera aí, é porque nós não chamamos o treino like aqui. Tem que te dar uma chamada, like aí, pessoal. Pode juntar sem dó, fica o dedão nesse like aí, para dar aquela ajuda para a gente aí para o canal. O YouTube vê, falou, ó, esse cara está trabalhando, né? Está ajudando a galera, vamos ajudar o canal dele a crescer também. Isso aqui, ó, é a mesma coisa de vendas. Vamos supor que o meu canal é um produto, eu estou vendendo, né? E o que eu faço para vender? Se as vendas estiverem fracas, eu tenho que criar estratégia, eu tenho que criar conteúdo diferente, eu tenho que criar conteúdo chamativo, eu tenho que estudar para ver o que chama atenção e o que vende no meu canal, falando de mídia digital, né? Que tipo de vídeo vende? Eu conheço os vídeos que se eu postar, vai dar boa visibilidade. Só que no meu atual momento, hoje, não são vídeos que eu consiga tirar tempo para fazer. Deveria, deveria. São os vídeos passo a passo, editado, né? No meu caso, seria o que eu deveria estar postando para ter mais visibilidade. Mas como a minha questão de tempo hoje não está favorecendo, eu tenho que investir o quê? Nas lives, nos conteúdos, a gente está trabalhando bastante nossos grupos, nossos grupos estão aí praticamente com quase 600 participantes ou mais, né? Então, todo dia, todo santo dia, entra bastante gente, então você tem que dedicar aquilo ali. Mas, se não está dando certo de um lado aqui, a última coisa que eu posso fazer é sentar e desanimar. Eu tenho que sacudir a poeira e organizar uma outra estratégia para fazer a coisa funcionar. Maxilian Ferreira, do Nascimento. Boa noite, Sr. Jair. Já recebi material de iniciante. Meus parabéns aos amigos do Zap. Fala, meu querido. Que bom que gostou. Eliezer, boa noite. Júnior Oliveira. Eu trabalho de azulejista e já fiz alguns pisos e nichos e tenho até um piso e tenho medo de começar na porcelanataria. Que faço? Não tenha medo, meu amigo. Não tem medo. Quem vive de quase nunca viveu. Você tem que arriscar, sim, né? Se você nunca tentar, você nunca vai saber se vai conseguir. E se o primeiro não ficar bom, o segundo fica melhor. Se não foi o resultado 100%, o terceiro fica melhor. Cada um que você fizer, o próximo vai ficar melhor. A gente não pode ter medo na vida, não. A gente tem que ter medo de não conseguir fazer nada. De não chegar num ponto na vida, de não conseguir sair da cama. De não conseguir levantar. Se você chegar a perder a visão, você ainda vai ter audição. Se perder a audição, tem a visão, tem o tato, né? Sempre tem alguma coisa pra compensar. Genésio, esses meses são fracos mesmo, Jair. As vendas. E aí, Genésio, quando os meses estão fracos de venda, o que é que você tá fazendo? O que é que você faz pra compensar a falta da venda naquele mês ali? Que o cliente não tá comprando? Que os clientes estão mais afastados? Manda pra gente aí, pra gente saber o que você tá fazendo. Edmar, nesses novos tempos, cada vez mais ser criativo e usar tecnologia. A gente sempre esteve com um pé na era digital. Eu falo que a gente fincou os dois pés cavados agora na era digital. E quem não se adaptar, tá fora do mercado. Aos poucos, bem pouquinho e muito rápido, vai sair de vez do mercado. Esse distanciamento, muita coisa mudou na vida. E a era digital tá aí pra compensar isso. E quem sabe, né? Quem sabe não. Eu falo que é uma grande verdade que ela vai transformar muita coisa. Então, se adapta. Os tempos já vêm mudando tanto pra você ver. Vamos falar de uma profissão tratorista. O cara que dirige os tratores, colheitadeiras, que seja. Antigamente, você não precisava ter estudo pra você dirigir um trator. Qualquer pessoa antiga subia num trator. Hoje, pra você trabalhar numa usina ou pra uma empresa maior aí. Realmente, você tem que ter curso. As máquinas são tudo computadorizadas. E aí, se você não tem instrução, se você não tem curso, o que é que vai acontecer? Você vai ser substituído. Então, tem que se adaptar. Se você não se adaptar, você tá fora do mercado. Fala, Elcio Machado. Boa noite. Tiagão, boa noite, meu amigo. Estamos aqui no Rio Azul, Paraná, assistindo mais uma live. Valeu, meu querido. Obrigado por estar participando com a gente aí. Cleiton Félix, boa noite. Cinturine. Moro numa cidade de Barueri, São Paulo. E que vejo na concorrência, são produtos de baixíssima qualidade no acabamento. Tá. Mas e aí? Isso tá atrapalhando a sua venda, na sua opinião? Se tá atrapalhando a sua venda. O que você tá fazendo pra conseguir manter suas vendas? O que você tá fazendo em relação ao concorrente que vende por preço baixo e baixa qualidade? Bom, esse é o ponto que eu quero saber. O que o pessoal... Eu vejo muita gente apontando e falando. Ah, sou fulano, faz assim. Tem gente que tá fazendo isso. Mas e você? O que você tá fazendo? Você tá vendendo? Continua vendendo? Porque esse concorrente não tira você do mercado. O fulano que tem um preço baixo e um produto ruim, não é concorrente pra você. Tem certeza. Eu escolhi meu cliente quando eu entrei na porcelanataria. Quando eu falei, eu vou entrar na porcelanataria, eu já tinha definido quem era meu cliente. Eu vendo pra todo mundo aqui, mas eu tenho meu cliente específico. Então, o que você tá fazendo? Comenta pra mim aí que eu quero saber o que você tá fazendo pra conseguir superar essa situação. Eliezer, boa noite. Adilson, boa noite, meu querido. Zaqueu Passos, boa noite, Jair. Aqui onde eu moro, não tenho o que reclamar. Graças a Deus. Amém, Zaqueu. Que Deus te abençoe e continue assim. Coisa boa. Zaqueu, mas o que você tá fazendo? Comenta aí pra mim também, né? Depende de você tá fazendo alguma coisa. Talvez é só a sorte, né? Por assim dizer, da sua região. Mas talvez você tá fazendo alguma coisa aí que alguns não estão fazendo, né? Como que tá a sua rotina? Como que você tá tocando o seu negócio? O que você tá fazendo pra vender? Comenta aí que muita gente precisa saber disso aí. José Augusto, Jair, eu ainda sou assalariado, mas a questão preço é o que está pesando. Mas não é só a questão preço, e sim a boa propaganda e uma parceria com pedreiros e entre outros. São boas, são boas alternativas, né? São importantes ter parcerias, né? Saber fazer a divulgação. Com certeza vai ajudar, sim, na questão de vendas. Jorge Luiz Nascimento, boa noite. Genésio, Jair, a massa plástica aumentou muito. Aumentou de novo. 7, agora 12,50. Tá, Genésio, mas ainda não significa um custo excessivo no seu projeto, no seu trabalho. Bom, pô, um nicho. Um nicho, por exemplo. Uma lata de massa plástica, você vai fazer um nicho. Custa 7. De 7 para 12,50 não representa ainda um aumento de valor no seu serviço. Então, a massa plástica em si não é ainda a questão, né? De você ter que aumentar, bater o pé no preço. Ó, pra gente fazer um ajuste de preço no nosso trabalho, demanda de muita coisa. Eu vou fazer um comparativo na construção civil. Fui da construção civil por muitos anos, deu de mulecote. Eu vi o salário aumentar várias e várias vezes. E pra a diária de um pedreiro aumentar, vai tempo. Vai tempo. Quem trabalha na construção civil aí, ou quem é azulejista, que trabalha por metro, né? Ou a gente que trabalha por metro de corte, sabe que pra gente fazer um ajuste dos nossos valores, a categoria que seja, não é devido ao aumento de valores de materiais, não é devido ao aumento salarial. Tem uma certa demanda mais forte aí. É uma questão de um produto ou outro aumentar. Pra aumentar o nosso valor, tem que ser um produto que tem um aumento muito significativo. Por exemplo, o metalom. Quem usa metalom, metal, aumentou demais da conta, aumentou muito. Aí sim, é um produto com valor alto, que representa, pelo menos um pouco, na questão do nosso serviço. Mas a matéria-prima em si, piso não aumentou. Pelo menos aqui, piso não aumentou nada. Não teve diferença nenhuma de valor de piso do ano passado pra este. Pelo menos na minha cidade não teve um real de diferença. Agora, metal aumentou, massa plástica pra mim, teve um ajuste, mas muito pouco, né? Coisa de um real, talvez. Acho que não passou disso. Gisladio Gilbina, boa noite. Oficina da bancada, verdade. Eu nem sabia trabalhar de marquita. Zélia Maria, boa noite, meu amigo. Aqui a Zélia Maria, esposa do Marcio Escoramento. Obrigado, que Deus te abençoe. Saúde e paz. Ô Zélia, um forte abraço pra você. Dá um abraço no Marcio aí. Genésio, faça o nicho padrão pra vender, gente. Valdemar da Silva, Jair, bom demais. Com quantos centímetros você deixa o furo da cuba longe da parede? Obrigado. Furo da cuba. Deixa eu entender. Bom, vamos trabalhar uma ideia assim, da furação, da abertura. Eu jogo primeiro pela parte da frente. A parte da frente sempre eu começo, se for uma cuba quadrada, um coxo quadrado, 5 centímetros, eu começo a abertura. E de trás pra frente, sem considerar o rodopia, eu jogo de trás pra frente 12 centímetros. Depende do tamanho também, né? Se for uma cuba mais larga, uma cuba de 60, eu posso jogar mais. Você não pode deixar muito lá atrás, porque às vezes a torneira fica longe, fica desconfortável pro cliente chegar e fazer a abertura da torneira. Então, falando de cubas 50, centímetros, 45, da parede pra trás, 12 centímetros, faz sua abertura. Aí você põe o rodopia, vai sobrar 10 centímetros pra torneira. Eu acho que 10 centímetros pra torneira é uma medida bacana, porque tem torneiras que ela faz uma volta assim. Então, se você quer tirar menos, tenha ou pelo menos saiba qual que é a torneira que o cliente vai usar. Isso aí pode te salvar de um enroscar uma hora. Cristiano Pereira. Boa noite, Jair. A live de ontem foi show. Parabéns. Continue nessas aulas. Que Deus te abençoe. Estou sempre ligado nas aulas. Parabéns. Valeu, Cristiano. Valeu, muito obrigado. Que bom que gostou. Então, se você já gostou da live, se você está gostando da live, ó, pra você ficar com dó não, pode dar uma estrupiada nesse like aí, que ajuda a gente a ficar animado pra vir aqui fazer as lives pra vocês, tá? E eu estou inventando mais trem? Vocês acham que eu paro? Pessoal, eu levanto 5 horas da manhã. Todo dia eu tenho que levantar. Sento na frente do computador lá. Já vou fazer atualização de planilha. Conferir pagamento. Ver solicitação. Já me organizar. Tratar de cachorro. E buscar café pra tomar. E depois abrir loja. E aí o pau vai quebrando. Aí quando a gente para, igual eu parei 6 e pouquinho, vai organizar a atualização de novo, toma um banho, vem cá fazer live. E agora eu estou inventando. Depois da live agora eu vou começar um curso. Rapaz, o dia tinha que ter 36 horas, né? 24 não. Diego, já eu trabalho com pisos e azulejos na minha região. Hoje, graças a Deus, estou bem conhecido no mercado. Tenho muitas clientes. Estou aprendendo bastante com seus vídeos. Coisa boa. Coisa boa. José Augusto, eu conversei com um pedreiro conhecido meu que estou fabricando bancadas e outras coisas. E ele me passou vários serviços. É isso aí, José. Tem que correr atrás. Mas não adianta, é só você estar fazendo um serviço bom ali e esperar o cliente atrás de você. Tem que dar os pulos mesmo. Elcio, rapaz, não estou vencendo os trabalhos. Aqui estou com bastante coisa para fazer. Graças a Deus. Show. Elcio Machado fez treinamento com a gente aqui. Um acabamento top. Super perfeccionista com o trabalho. E olha que nem era da área da construção civil. Nunca tinha pegado na Serra Mar. O Elção é lá de Curitiba, trabalhando no Dozo. Já vi vários serviços dele aí. Serviço top, top. E aí como que ele usa na jogada? Além de ser bom, além de ser um profissional de excelência, a esposa dele eu acho que é designer, se eu não me engano. Então já tem influência, já tem referência ali que ajuda. Então se você está começando, não está dando conta ainda de trabalhar na rede social, aprende e busca contato com os arquitetos, com os decoradores, com as lojas de material, principalmente as de piso, que isso vai ajudar bastante. Quando eu comecei, eu enchi o saco dos arquitetos e decoradores da minha cidade. Eles não aguentavam ver mais as minhas mensagens. Julio Simão. Jair, boa noite. Eu vi que você faz os cortes com uma riscadeira de 1,80. Ela corta bem? Ela risca bem. Ela risca bem. Gilmar Venâncio. Jair, tem um consultor que me ligou hoje e me perguntou se o porcelanato aguenta panela quente na cozinha. Ele está querendo fazer, mas está com medo. O que você me fala? Com certeza aguenta. Só que você tem que entender o seguinte. Ó, conceitos. Mesmo sendo em pedra ou uma mesa que você estiver lá, a gente não coloca panela quente em cima da bancada. Você está comprando um artigo ali, que você gastou um dinheiro e não vai ficar barato. Então você não vai pôr aquilo ali à prova de fogo só para fazer graça, não. Eu não sei o nome. Eu vou ter que fazer uma pesquisa. Se alguém souber o nome aí, como que é o nome daqueles negocinhos de madeirinha que dobra, enrola, cheio de araminha lá, que a mãe da gente colocava lá e põe a panela em cima? Tem os adereços certos para usar. Então você fala para ele. Porcelanato é feito em alta temperatura. Com certeza ele vai aguentar o calor da panela. Isso aí sem medo. Mas você não vai falar para ele. Não coloca a panela em cima. Você está colocando metal em cima da sua bancada e quente. Então para que você vai fazer isso? Você vai fazer isso para acabar com a sua bancada. Então pega aquele negocinho de madeirinha. Essas lojinhas de 1,99 aí tem. E põe lá e põe a panelinha. Fica bonitinho e você cuida da sua bancada. Tem que fazer esse tipo de orientação. José Luciano. Já em algumas parcerias tem ajudado muito. Graças a Deus. Amém. Diego. Devagarzinho eu vou entrar no porcelanataria. Aos poucos vou colocar minha produção em meus clientes. Que a maioria, a maior parte, faz parte do condomínio. Onde a boca, o boca a boca leva meus serviços adiante. Com certeza. Um serviço bem executado, você tem referência. E a sua referência é a melhor cartão de visita que você vai ter. O cliente que ficou satisfeito com o seu serviço, ele vai falar bem do seu serviço para um, para outro, para outro. E com certeza você vai estar no mercado. Mas mesmo com isso pessoal, mesmo a gente tendo boa referência, tem momentos no mercado, tem épocas, praticamente em todo lugar, que o comércio cai. O comércio cai. E o que você vê comerciante fazendo quando o comércio está caindo? A gente faz estratégia, você aproveita datas comemorativas. Olha o dia das mães agora. Dia das mães é uma excelente data comemorativa para você fazer uma divulgação, para você fazer uma propaganda. Bom, eu estou pensando em fazer uma propaganda aqui de divulgação. Sei lá, 50%? Eu tenho um estoque grande. Posso fazer? Claro que eu posso. O material está ali. Compro, pago. É dinheiro parado. Se eu quiser fazer um investimento, às vezes eu preciso comprar um material para repor meu estoque da produção. E eu tenho peças prontas. Aproveita datas comemorativas, usa o seu Instagram, contrata um carro de som, panfleto e faz um evento, faz alguma coisa cativante. Porque quando você põe, vamos pôr um produto específico, nicho, eu vou colocar um nicho em promoção, 50%. Ah, gente, mas você vai perder. Mas o cliente que entra na sua loja para comprar um nicho que está de promoção, muitas das vezes, talvez 60% dos clientes que entram ali vão comprar a Cuba, vão comprar uma pia, né? E você precisa simplesmente fazer esse cliente entrar na sua loja. Se você fizer ele entrar ali, você tem já boas chances de começar a vender. Marcelo Ribeiro, boa noite, Jair, a todos. Cuiabá, Gilmar, ele vai fazer a parte dos banheiros na cozinha, ele está com receio. Ramon, Ramon Vieira, boa noite, Jair. Estou postando minhas fichas na porcelanataria. A prática realmente leva à perfeição? Não, eu não acredito em perfeição, não acredito nesse critério. Critério de perfeição é critério pessoal, ele é pessoal seu. A partir do momento que você se considerar perfeito, é o momento que você vai começar a errar. Então, se cobre sempre, nunca ter 100% satisfeito com o serviço que você está fazendo. Porque se você for criterioso ao extremo, você pode ter certeza. Uma pessoa que não tem tanto entendimento quanto você vai ter, não vai ver defeito no seu serviço. Mas perfeição não existe. Acho que perfeito, se fala em existência, só foi Deus, né? Roberto Justino, boa noite, Jair. Chegando agora, gente, não esquece de dar like. Rapaz, lembra esse povo aqui. Like, pessoal, finca o dedo nesse like aí para ajudar. Tem que chorar aqui, porque senão o pessoal não dá like, rapaz. Live passada deu bastante like, passou de 200 likes. Cadê? Escoramento. Estou aproveitando para aprimorar melhor a qualidade dos meus trabalhos. É isso aí. Eric Santos, boa noite, Jair. Manda um salve aí para a galera da Bahia. Aqui está um pouco difícil. Quando falta encomendas, eu faço nichos borda-diamante. É isso aí, Eric. Está faltando serviço do cliente? Nicho borda-diamante. O custo muito barato. Faz, vai estocando ali, né? Olha o cliente chegar, está de ponta entrega. Se precisar fazer uma promoçãozinha, faça. Mas você sempre vai ter um dinheirinho ali, ó. João Pedro de Souza, boa noite. Júlio César, boa noite, galera. Estou ficando bom em porcelanataria. Manda brasa. Isso aí, Julião. Zaqueu, aqui eu tenho um bom atendimento e qualidade no meu serviço. Acabo pegando até mais caro que os concorrentes. É isso aí, ó. Cliente que a gente escolhe, né? Tem muitos clientes, principalmente essa área nossa. Isso aqui é uma área de um produto refinado, um produto final. Então, o cliente que vai fazer um investimento nisso, ele quer a qualidade. Não é todo cliente. A classe, né? A quantidade de categorias de clientes que está buscando realmente só o preço, que é o mínimo do mínimo, não é o cliente que está preocupado com a qualidade do serviço. Então, independente se o seu serviço for bom ou não, ele não vai comprar de você. Ele tem que ter o seu concorrente lá, que faz mais barato, que faz um serviço mais ou menos. E está ótimo. Isso aí não vai te prejudicar a hora nenhuma. Isso aí simplesmente vai tirar ele daqui e não ocupar o seu tempo para você estar disponível para o cliente que quer um serviço bacana. Então, não considere como uma perda de cliente. Considere como um livramento de cliente, te disponibilizando para um cliente bom. Bom no sentido que eu falando assim, financeiro. Todo cliente é bom. Fernando Souza, boa noite. Jackson Macambria. Suas orientações são top. Show, Jackson. Um abraço. Ezequiel, aqui na nossa região está muito bom o trabalho. Temos bastante mercado, nichos, cubas lisas, cubas esculpidas. Bastante trabalho na área do porcelanato. Está muito bom. Coisa boa. Que Deus continue abençoando e mantendo esse mercado desse jeito para vocês. Eric, quando vai ser a live sob preço? Bom, ontem a gente fez uma sob preço. A gente vai ter uma live aula, que vai ser nesse final de semana agora, um evento. Somente para 25 pessoas por live. Então, a live de sábado, sábado exclusivo. Agora, pessoal, eu não vou fazer uma live aberta. Então, vocês me desculpem. Talvez eu faça mais cedo ou depois da nossa live. Vamos fazer depois. Vamos ver se eu vou aguentar fazer. E no domingo também não vou fazer live aberta. Porque a gente está com um evento aqui. Já está quase encerrando as inscrições. Acho que falta pouca gente já para fechar as duas turmas. São duas turmas de 25 pessoas por live. Vai ser uma live privada somente para esse pessoal. Esse pessoal que já adquiriu o seu ingresso, ganhou no seu e-mail lá um... Os nossos produtos digitais. São todos praticamente da nossa loja digital. E já está num grupo esperando para participar desse evento. Vai ser uma aula sobre precificação. Eu vou tentar fazer a precificação deste pessoal. E vamos trabalhar estratégias de venda. A gente vai falar bastante sobre essa parte de vendas. Vou expor como realmente eu faço aqui. O que eu estou fazendo aqui para estar conseguindo vender meus produtos. E talvez vai ajudar esse pessoal a melhorar essa questão de vendas deles também. Então, tem interesse. Garanta sua vaga lá. Só entrar. Tem que comprar o seu ingresso pela loja. Porque eu preciso do seu cadastro lá, tá? Ah, e falando aqui também. Ainda tem. Acho que vai valer até dia 18 agora. Cadê? Aqui, ó. O nosso pacote de fotos. Eu disponibilizei esse pacote de fotos aqui. São todas fotos de produtos que eu fiz aqui. Todas, todas minhas. Se eu não me engano, acho que são 540 fotos. Está disponível para você. Eu vou passar agora. Já vou falar para vocês como vocês vão adquirir. Esse pacote de fotos é igual Casas Bahia. Você paga quanto você quiser pagar. Não sou eu que vou colocar a prensa nisso aí. Vou mostrar para vocês. Vocês vão fazer. Aqui, ó. Pera. Abre o trem. Aqui, ó. Você só precisa fazer um Pix. Neste número de Pix aqui. Que é o celular da nossa loja. Do valor que você quiser. Não sou eu que vou pôr o valor. O valor que você quiser pagar nessas fotos aí é de vocês. Está valendo até o dia 18 agora. Então, você faz esse Pix e me manda neste número. Como você quer o WhatsApp. O comprovante fala que é relacionado às fotos. Que eu vou te mandar um link para você baixar todas essas fotos. As fotos vão ser suas. Faça o que você quiser delas. Mostra para os seus clientes. Cria uma página lá. Se quiser criar no seu Instagram e marcar a gente. Eu vou comentar lá para te dar uma moral. Mas pode fazer o que vocês quiserem. Não tem direitos de uso de imagens, exclusividade. Eu não tenho isso comigo, não. Beleza? Então, oportunidade para você ir ganhar nosso pacote de imagens. Vamos continuar aqui. Edson Lira. Boa noite. Tem algum disco da Coran? Da bancada que não quer aquela porcelanato no 45? Não sei. Essa eu não sei te falar. Eu não uso esse tipo de equipamento. Deve ser também assim, Raimundo. Por causa da distância. Eu sei que tem cidades que são meio que contramão de transportadora. Eu tiro por baixo a questão dos nossos gabaritos. Eu vou enviar um gabarito, às vezes, para fazer uma cotação de frete daqui para São Paulo, mais ou menos. O frete vai ficar em torno de R$60. Se eu for mandar o mesmo produto para o Maranhão, o frete fica uns R$250. Então, às vezes, não é o produto em si que aumentou, e sim esse deslocamento, esse frete em si. Cadê o trem? Onde que eu parei? Vou ler o trem no 12. Fernanda, quando vai ter curso em Ribeirão? Não sei, mas eu quero fazer... Eu vou esperar passar esse final de semana agora, desse evento. Pessoal, amanhã a gente tem uma live. Estou até esquecendo. A live de amanhã vai ser um bate-papo com um ex-aluno meu. Então, só lembrando aqui, não deixa de participar não, que vai ser bem bacana. Sobre a organização do nosso treinamento, eu quero que seja em Ribeirão. Pelo menos a minha vontade é essa. Não sei. Depois dessa live, dessa semana, semana que vem, eu vou começar a organizar isso. Eu vou montar um formulário para ver quem realmente vai ter interesse. Acredito que vai ser umas 10 vagas, no máximo. Não é interessante fazer uma turma com mais de 10 pessoas. Os 10 eu já acho que é muita gente. É muito cansativo você dar um treinamento para pessoas de mais assim. Quando você dá um treinamento para muitas pessoas que têm já uma facilidade de aprender, é uma coisa. Mas se eu pegar 10 pessoas que têm dificuldade, meu amigo, sofrem. A gente cansa, tá? Estou falando por experiência. Mas a partir de semana que vem, eu vou começar a organizar isso para a gente realizar esse evento em junho. Eu acho que é uma época de férias. Não sei como que vai ser. Mas a gente vai realizar sim. Se precisar, a gente conta duas turmas. Felipe e Diego, Jair, boa noite. Para quem está começando no negócio, você indica fazer um MEI? É interessante. É interessante. Vai te dar credibilidade para você emitir nota fiscal. E um MEI não tem um custo muito alto. Você nem precisa de contador para você manter um MEI. Para você ter um MEI. Então, é interessante sim. Lindomar, boa noite, Jair. Parabéns pelo seu trabalho. Eu entrei hoje no grupo de iniciantes. Show de bola o grupo. Coisa boa, Lindomar. Seja bem-vindo, cara. Que bom que está gostando. E você pode contar que hoje o grupo nem foi movimentado, porque hoje a gente estava fazendo atualização de mensalidades. Normalmente, quando eu estou na produção, então eu mando o vídeo quase que o dia inteiro lá no grupo de material. Você vai acompanhar. Ó, o Daniel já recuperou o telefone dele. Não ia devolver o telefone do Daniel. Newton Júnior. Jair, manda uma dica para quem está iniciando e está com receio nos primeiros serviços. A dica que eu te dou é não vender os seus primeiros serviços se você está com receio. Tá? Não se preocupa com essa questão de dar preço, saber quanto que cobra. Faz um serviço para você que seja para teste. ou para um amigo, de preferência, nem cobra, ou cobra baratinho. E fala assim, ó, me paga o material. Se você viu que ficou bom, que deu um resultado bacana, aí você começa. Não tenha soberba, pessoal. Não comece com essa visão de que um porcelanatarista, o nome porcelanatarista, não é status, não, tá? O seu acabamento, o seu resultado, que define você um profissional. Não é o termo, ó, nome empresa, nome isso. Isso não define o profissional, não, tá? Então, começa devagar, com cautela, que com certeza vai dar tudo certo. Adalto Novaes, boa noite, Jair. Eu tenho uma pia de marmo travestina no meu banheiro, que está cheia de buracos de desgaste pela água. Quero aplicar porcelanato líquido sobre ela. O que você acha sobre isso? Adalto, eu não entendo sobre porcelanato líquido. Vou te indicar o canal WDC Pinturas e Efeitos, do meu amigo Denis e a Catinha. Entra lá, meu querido. Ali entende de porcelanato líquido, tá? Canal WDC Pinturas e Efeitos. Faz live direto também. Se você perguntar um trem desse pra ele numa live, ele vai saber te responder na hora. Ali manja. Pode chegar lá e falar assim, o Jair da JJ que mandou vir cá. Borges Pisos Concreto. Boa noite, Jair. Máquina, não sei. Eu não recomendo. Fernanda, estamos montando uma empresa nesse ramo. Já tenho duas pessoas para fazer o curso. Beleza, Fernanda. Cadê aqui? Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Só um segundinho. Também estou lerdando. Ó, aqui é o WhatsApp da nossa loja. Entra em contato lá e já deixa o seu contato. Que eu já consegui isso. Depois a gente já vai trocando ideia. Quem sabe a gente já não parte da montagem dessa turma já através de você. Manda lá. Fala assim, ó, eu estava conversando com você lá na live, lá, a respeito do curso em Ribeirão. E aí eu já vou conseguir amadurecer melhor essas ideias. Aproveita aí a oportunidade. Pode mandar lá, que eu acho que já vai dar uma força para a gente amadurecer melhor essa ideia. Não? Então, pessoal, reforçando mais o tema da nossa live, quem está entrando agora, o que é, o que você tem feito para passar por uma crise econômica? Porque quem está entrando agora acha que não passa? A gente passa. A gente passa por situações complicadas e às vezes não adianta muita coisa que a gente vai fazer. A gente vai passar por ela. E uma das primeiras coisas que eu falo para você, faça a sua reserva. Saiba que uma hora você vai passar e tem que ser uma reserva, pessoal, que te segure talvez até uns três meses. A empresa é assim. Porque quando você assume uma empresa ou tem um aluguel, tem despesas fixas e passa por um mês difícil, não é simplesmente um mês difícil que você não ganhou dinheiro. É um mês difícil que você não ganhou e que você não pagou essas despesas desse mês e que tem um mês que vem já próximo. Se você fechar dois meses no vermelho, é muito difícil você sair dele se você não tem recurso. Você não tem, às vezes, um limite de banco, uma condição de pegar um empréstimo, né? Às vezes tem que entrar em dinheiro a juros. Cara, é complicado. E aí, eu sempre falo assim, se você conseguir montar uma reservinha, vai te ajudar. Ter sempre estratégia. Corre, não para no tempo, não. Quando está difícil, aí que você tem que espernear mesmo. Aí que você tem que correr e desenvolver alguma coisa ali para fazer um levantamento de dinheiro. porque se você começa a ficar parado, você já não é visto mais. Quanto mais você movimenta, mais você vai ser visto. E isso começa a acionar a cabeça dos clientes ali e ele começar a dar uma entradinha ali, né? Então, tem que criar, tem que criar essas estratégias aí. Ó, bós, piso concreto. Ou, então já prepara para participar com a gente aí, porque vai acontecer. Eu, em junho agora, eu quero estar lá, na minha preferência aqui, é Ribeirão Preto. Eu quero estar em Ribeirão Preto. Eu vou começar a fazer uns contatos para ver aonde que a gente vai conseguir montar esse treinamento. Vou tentar buscar contato de depósito de material de construção, onde que tem espaço, né? Ou alguma empresa de insumos. Tem que ver as empresas de insumos lá. Talvez a gente consiga ter uns patrocínios, né? Para alojamento, para alimentação. Não é difícil isso acontecer, não. Então, no ano atrasado, eu fiz um treinamento em Boraceia, do lado de Bauru. Então, só basta querer. Foi duas, três conversas, pá, estava pronto. Montei no carrinho, fui bater lá. E agora, é a vez de Ribeirão. Gilvan, já medi um projeto de banheiro hoje. O cliente pediu para dobrar com ardose, mas eu faço todos com a dobra do próprio porcelanato. O que você acha? Gilvan, às vezes é meio complicado essa parte, né? A gente tem que entender o seguinte. Você pode tentar argumentar com o seu cliente. A dobra com o mesmo porcelanato vai funcionar do mesmo jeito que você dobrasse com ardose. O que a ardose vai acabar fazendo? Sendo mais peso ainda para o estrutural. Mas, se o cliente está batendo o pé, pega a matemática ali e fala assim, olha, uma placa de ardose custa tanto, tal, o seu projeto vai ficar tanto. Se nós dobrar com o piso, fica tanto. E o cliente escolhe o que ele quer. Se ele quiser comprar e pagar o produto pela ardose, é ele que vai decidir. Orienta que vai ficar um pouco mais pesado, tal, mas eu acho que isso aí não influencia em um dano ali à bancada. O suporte aguenta tranquilo, coloca um suporte a mais, mas apresenta custo para ele. Tem cliente que ele só entende números, né? A maioria dos clientes só vai entender números. E aí apresenta e ele que decida. Daniel, tenho feito parceria com os construtores. O Mertas tem funcionado bem aqui na minha cidade. E Irati? Ó, Borges, um lugar no shopping. No shopping tem lugar para a gente fazer um treinamento, Borges? Tem espaço? Pode fazer poeira? Pode fazer barulho? Mas a gente vai achar esse lugar, vocês não se preocupam, não. F Santos, boa noite, Jair. Meus projetos, quando eu estava começando, que os acabamentos não estavam muito bons, as pessoas não compravam como hoje. Eu estou mais conhecido e os mesmos, os meus, os mesmos é top. Entendi um pouquinho aí. É, não é. O começo é assim. No começo nem sempre, às vezes, a gente vai começar já sendo top, já sendo conhecido, já tendo uma boa visibilidade. Você tem que trabalhar para isso, né? Tem que trabalhar para fazer isso acontecer. A clientela desenvolver um produto, tenha mais produtos adicionais. Se você for abrir uma loja, por exemplo, no meu caso, é loja. Eu não posso trabalhar somente com pisco, pida, com bancada, com nicho. Eu tenho que ter todo tipo de produto. Então, eu tenho abrasivo, eu tenho massa, eu tenho torneira. Eu trabalho com parcerias com espelhos, armário. Eu tenho que fazer o cliente comprar alguma coisa aqui. Tem que entrar aqui, tem que fazer isso aqui, fazer uma movimentação. Se eu trabalhar só com um nicho específico, então eu acho que eu não posso ter empresa. Eu tenho que trabalhar como prestador de serviço, né? Para conseguir segurar essa questão dos custos mensais que a gente tem. Todo mês a gente vai ter essa relação de custo. Então, vou postar mais uma vez aqui o link para quem ainda não adquiriu o seu convite para participar da nossa live de fim de semana. É uma live fechada somente para 25 pessoas por live. Vai ter uma sábado e vai ter uma domingo. Amanhã a gente tem uma live de bate-papo com um parceiro nosso que fez treinamento com a gente que eu acredito já há quase dois anos atrás. Então, vamos saber como que está a vida dele na porcelanataria, o que é que mudou, como que foi. Um dos treinamentos que eu administrei aqui, acho que foi para sete pessoas de uma vez, aconteceu por causa deste rapaz. Porque ele mexeu muitas paciências para fazer esse treinamento. Eu não estava muito afim, era mais no começo, eu não estava muito querendo mexer com isso. A minha loja estava recém aberta, eu estava com serviço demais. Vou falar um negócio, foi cansativo. Foi cansativo. Eu cheguei a ficar com o olho fundo assim, meu olho estava escuro por dentro. Você dá um treinamento para sete pessoas e tocar a sua rotina de trabalho, eu acho que eu estava com quatro ou cinco serviços grandes em andamento. E fazer esse treinamento para mim foi um desafio muito grande. Mas valeu muito a pena, fiz grandes amizades. Laudar-se de Jesus. Você pode dar o curso em uma associação que necessite de reforma. É uma opção, é uma opção sim. Pode usar o treinamento. É igual a solicitação de treinamento individual. Quando eu fui para a Boracéia, eu já fiz o treinamento com o solicitante em cima de um projeto que ele tinha feito. Para ele foi super lucrativo contratar o treinamento. Porque eu acho que só uma cozinha que ele tinha fechado, acho que ficou na casa dos seus 17 mil mais ou menos, não sei. A gente fez umas três ou quatro bancadas, vários nichos. Então é uma opção boa. Borja, eu quando fiz uma pia demorei uma semana. 60 por 40, não sabia nada. Agora está indo bem, coisa boa. Ana Maria Mourinho. Aqui é o Diomar. Estou no começo e sempre verificando onde melhorar, passo a passo. É isso aí, Diomar. É isso aí. F Santos. Desculpa, eu quis dizer que os mesmos produtos de antigamente, hoje é top. Luiz Henrique. Opa, mano, estou com um... Estou com o quê? É isso aí, pessoal. Vamos ver quanto é a metade de live aqui. O pessoal está mais cansado. 46 minutos. Ontem participaram bastante, mas ontem o assunto era preço, né? Quando a gente trabalha sobre preço, é um tipo de assunto que a galera gosta de debater. Relacionar preço. Mas preço é importante. É importante sim. Só que você tem que ligar preço com saber vender também, né? E tempo de produção. O principal fator de precificação é tempo de produção. Se você não tem tempo de produção, sua precificação nunca vai ser o suficiente para você. E se você não sabe vender também, não vai adiantar você conseguir colocar seu preço no seu produto. Quando a gente fala em vender, mas fala assim, ah, mas eu sou só um prestador de serviço. Se o cliente vem e traz tudo, mas você está vendendo a sua mão de obra. Não vai ser toda vez que os clientes vão até você. Então tem que ter estratégia sim para conseguir manter essa visibilidade também para os clientes te achar. Borges, como vou saber que dia você vem para cá? Você vai se inscrever nesse canal, você vai ativar as notificações e vai estar acompanhando a gente aí se erradamente. Porque quando eu for ir, claro, eu vou fazer divulgação. Não vai ser um vídeo ou outro, não. A gente tem que fazer um projeto de divulgação. Normalmente eu posto na comunidade do nosso canal. Isso sempre aparece no YouTube. Vou montar um formulário para quem realmente tiver interesse preencher lá, para eu ver, para analisar ali realmente essa quantidade de pessoas. mas eu acho que vai ser tranquilo. Montar aí uma cidade de tamanho de Ribeirão, montar 10 participantes aí, eu acho que é muito fácil. A maior quantidade de pessoas que eu ministrei treinamento até hoje foi do estado de São Paulo. Então se o pessoal está saindo lá de São Paulo para vir aqui no interior de Goiás fazer treinamento, é possível que se eu estiver lá, eles não vão fazer. Ainda mais que o valor vai ser bem reduzido. Vamos jogar esse preço lá embaixo para ser bem acessível. Mas vamos aproveitar. Muita gente que tem a mania de quando paga barato em alguma coisa, não valoriza. Principalmente pessoas, às vezes, que ganham alguma coisa. Tem que dar valor, pessoal. A porcelanataria muda a vida de muita gente aí, todo dia. Então aproveita a oportunidade, quando a gente estiver lá, para você fazer um treinamento, se qualificar, absorver o máximo possível. A gente tem bastante vídeo aí, mas quando é num cara a cara, num junto ali, a coisa é diferente. E eu sou enjoado, eu falo a verdade. Eu encho as paciências, gosto que a pessoa tenha realmente atenção com aquilo ali. Eu falo igual, tem um amigo meu uma vez, eu fiz umas aulas com ele. Ele fala assim, Jair, eu não jogo saliva fora à toa, não. Se for para vir fazer alguma coisa, eu vou para fazer aquilo ali. Aqui a gente está batendo papo em live, a gente responde pergunta, brinco alguma coisa assim, mas o assunto é sério, a gente conversa sério. Como se diz o ditado, se quiser jogar a conversa fora, mata um frango de domingo e me chama para almoçar. E a gente conversa bobeira lá o dia inteiro. Denis, boa noite, Jair. Quando você faz um nicho, você cobra a parte para instalar ou o preço está junto? Do jeito que você quiser, Denis. Todo tipo de serviço que você faz, que tenha custo de tempo, você cobra por ele. Agora, vai depender se quando você dá o preço, se a instalação está junta ou não. Então, é você que define. Você pode dar um preço do nicho sem instalação ou você pode dar sempre preço do nicho já entregue e instalado. Eu sugiro que você dê preço sem a instalação. Porque se você der um preço lá, X valor já te entrega instalado. Aí o cliente vai falar para você, não, e quanto que é ele? Só para me levar. Meu pedreiro lá instala. E aí você vai ter de tirar o seu valor e tal, né? Pode que dá certo, mas eu prefiro dar um preço seco do nicho para o cliente levar e ofereço sempre a minha instalação. E aí eu argumento por que a minha instalação tem aquele preço. É uma maneira que eu faço. Flávio Souza, boa noite, Jair. Estou com pedidos de 50 pias de 60 por 45. Ô Flá, se você quiser encomendar aqui, eu faço, mando para você. Brincadeira, meu querido. Manda a brasa aí. Faz essas pias e que você tenha um bom lucro, né? Que Deus te abençoe. Gilvã, Jair, vou precisar que a minha esposa faz o curso de SketchUp com você, pois preciso trabalhar melhor para mostrar o meu cliente os projetos. Gilvã, peraí um pouquinho. Segura aí. Não sai da live, não. A gente vai... Eu vou fazer uma aula de SketchUp nesse sábado agora, mais cedo. Ctrl C. Já coloco ela fazer participar dessa aula. Aqui o link, ó. Só comprar ali a sua aula que eu recebo a notificação e a gente já faz o agendamento. Sábado, mais cedo, normalmente vai fazer ela depois do almoço, uma, duas horas, por aí. A gente vai acabar de definir. Eu acho que tem três participantes para participar dessa aula. Coloca ela fazer lá. É através de videoconferência, né? Vai estar conversando comigo. Eu vou estar fazendo e fazendo toda a demonstração. Cláudio Ladeia. Jair, pode indicar uma boa cortadeira de 1,20? Eu não faço indicação de marca, né? Compra uma que você acha que tem uma boa referência. As riscadeiras de 1,20 são poucas. São poucas que tem. Então, vê a que cabe dentro do seu bolso. Vê a que você sabe que é uma ferramenta conhecida. Daniel, hoje foi bem puxado. Tenho que entregar três projetos até domingo e ainda estava treinando minha esposa. Foi corrido, mas valeu a pena. Nunca tinha pegado uma maquita. Já saiu uns 45 perfeita. É isso aí. Tem que pôr para trabalhar mesmo, né? Tem que aprender. Marcelo de Lima. Boa noite, Jair. Fiz o Pix lá para receber o pacote de imagens. Beleza? E pouco mais. Foi o que deu. Tá ótimo, Marcelo. Muito obrigado, meu querido. Isso aí é você que decide. É uma maneira da gente ajudar vocês a dar um presente e, da mesma forma, a gente recebe esse presente também. Se terminar a live, vou dar uma olhada lá. Eu já mando o pacote para você. Borges, minha mulher deveria fazer o curso. Ela já é detalhista. Imagina. Alex Duarte. Jair, quanto tempo para fazer uma bancada esculpida 50 por 80 com extensor de 60? Uma fácil ideia, meu. varia muito de cada pessoa, né? Varia do tipo do projeto. Tem projeto que, às vezes, você fala ele é tanto por tanto. Mas quais que são as definições desse projeto? Que tipo de piso? Tem rebaixo, né? Não tem como a gente definir tempo de duração para projeto assim, não. Bom, eu não costumo fazer esse tipo de avaliação de tempo. Show! 53 minutos. Deixa eu mostrar o pacote de fotos mais uma vez para quem tem interesse. Cadê ela? Aqui. Aqui. Quem tem interesse pessoal, disponibilizei esse pacote de imagens com mais de 500 fotos. São todos os projetos que eu fiz. Vocês podem baixar, postar nas redes sociais de vocês, mostrar para os clientes. Se eu não me engano, acho que são 540 fotos todos os projetos que eu realizei. Tem alguns projetos da visita que eu fiz na Expo Revestir. Então, está bem bacana. Eu já mostro para vocês como que vocês adquirem este pacote de fotos. Essa azul aqui eu fiz no treinamento lá em Boracéia, quando eu fui dar o treinamento lá. Então, acaba de descer até chegar lá embaixo. Desceu. Vou mostrar para vocês agora como vocês adquirem estas fotenhas aqui. Para adquirir esse pacote de fotos, você só precisa fazer um pix neste número aqui. Esse aqui é o número da nossa loja, do telefone. Faz do valor que vocês quiserem. É igual Casas Bahia. É você que dá o preço. Ou não importa quanto que vocês vão colocar lá. Aproveita. Está valendo só até dia 18. Dia 18 agora é meu aniversário, pessoal. meu aniversário de 41 anos de idade. E aí eu estou dando um presente para vocês. E vou usar esse dinheirinho que vocês estão mandando, esse dinheiro abençoado aí para comemorar o meu aniversário. Então, depois do dia 18, esse pacote de imagens vai para a nossa lojinha e vai ser um produto de vendas. Aí eu vou colocar o preço nele. Então, vocês aproveitem que vocês podem pagar o valor que vocês quiserem. Beleza? Faz o pix, manda lá no WhatsApp da loja o comprovante, fala, olha, é relacionado às fotos. Eu vou mandar o link, é só você baixar. Ele vai compactado, tá? Porque é muita foto. E aí você usa o Winrar, descompacta e pode fazer o que quiser. Se você postar no seu Instagram, me marca lá que eu vou comentar lá. Cadê aqui? Paulo Henrique, boa noite. Tem link desse grupo para iniciante, quero fazer parte. Olha o nosso WhatsApp aqui, Paulo Henrique. Entra em contato nesse WhatsApp aqui em cima, aqui, e solicita informações do grupo de iniciante ou se não, você pode adquirir direto por aqui. Já vou mandar por aqui mesmo. É bem mais fácil. Você vai me ajudar muito se eu você já adquirir seu acesso por aqui, ó. Esse aqui é o link para você ter acesso. Cadastrou, comprou, pagou, vai cair no meu sistema. Eu já vou adicionar você no grupo, já te mando a primeira lista. E aproveita que dia 15 agora já tem sorteio, pessoal. Tem benefício, pode ganhar um treinamento presencial. Se você ganhar um treinamento presencial dia 15, que é o Super Spantanço do nosso grupo, e você não puder vir ou não quiser vir, o treinamento é seu. você pode fazer o que você quiser com ele. Você pode vender ele para qualquer um dos participantes do grupo que tenham concorrido àquele treinamento. O último treinamento que foi vendido, o participante vendeu por R$ 800,00. Tá? Olha as oportunidades. Então, vale a pena participar. Dia 15, agora a gente já tem sorteio. Passa a ser participante do nosso grupo. Borges, boa noite, sou André, esposa do Borges. Eu pego no pé, sou muito chata. Tem que puxar a orelha mesmo. Tem que puxar a orelha dele, André. Fernando, boa noite, Jair, que Deus abençoe você. Amém, Fernando? Obrigado. Maxliano, Jair, manda o link de sábado aí e se der tempo, dá uma palhinha neste violão. Isso aqui é de enfeite, rapaz. Eu vou começar um curso enquanto você tem anos que eu não ponho a mão nisso. Aqui, esse aqui é o link do acesso à aula do fim de semana. Então, corre e aproveita que está acabando as vagas, tá? Se eu não me engano, eu acho que só tem umas 20 vagas. É uns 50, já foi, acho que já foi umas 30 vagas. Se não foi, está encostando. Jair, aonde você comprou esses frisos de alumínio que está no projeto seu aí. Peguei um projeto que vou fazer. Foi no site da Ikria. Da Ikria. Digita aí Ikria no Google que vai ter. Lá no vídeo que eu fiz deste projeto, deixa eu pegar ele aqui, acho que eu deixei na descrição. Acho que tem até um cupom de desconto meu lá, hein? Deixa eu achar esse projeto aqui. Você aproveita o nosso cupom de desconto lá que você ganha um desconto na compra deles, porque não é muito barato esses frisos, não é muito barato que tem, não. Acho que só nessa mesa aí ficou só os frisos e ficou mil reais. Cadê? Cadê? O que eu vou achar aqui? Achei aqui, ó, o vídeo. Vou mandar ele. Se eu não me engano, na descrição de você, eu deixei, eu deixei o link. E tem lá também o meu cupom de desconto. Janailson, boa noite, agradeço a Deus por poder ter achado seus vídeos. Estou trabalhando muito com nichos e bancadas. Você é demais. Deus te abençoe. Muito felicidade. Valeu, Janailson. Deus abençoe você também, meu querido. Como se diz, quem corre atrás, colhe. Você pode ter certeza. Se você está produzindo, é porque você está batalhando e está correndo atrás. é assim que a gente realiza as coisas da nossa vida. A gente pode esperar cair nos nossos pés, não. É verdade? Pessoal, vou dar uma descansada agora. Ótima noite para todo mundo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve aí no nosso canal. Se você não fincou o dedo no like, ainda finca o dedão nesse like aí até arrebentar ele para ajudar. Compartilha nossos vídeos. Comenta aí embaixo depois na live. A gente vai fechar a live aqui e comenta o que você está achando nas nossas lives. Dá sugestões para a gente de conteúdo. Amanhã, às 20 horas, a gente vai fazer uma live de bate-papo com o nosso amigo William. Vai ser bem bacana e eu espero todos vocês aqui para participar. Pode fazer perguntas, a gente vai interagir top, topmente mesmo. Forte abraço. Até amanhã. Fica todo mundo com Deus.